E aí, tá preparado para o Brasileirão 2018? Não perca nenhum lance do seu time favorito. Somente com o OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Todos os jogos, estatísticas, escalações, tudo em um único aplicativo para iOS e Android. Acompanhe o Brasileirão com o OneFootball. Baixe agora, é grátis! Imagens ao vivo do Balaídos, em Vigo. A sequência da rodada do Campeonato Espanhol, rodada que começa exatamente nesta terça-feira. O treino de ataque hoje formado por Dembélé, Felipe Coutinho e Paco Alcácer no banco de reservas. Alguns destaques do Barcelona. Espetacular, viu um impacto muito forte no Barcelona. E é bom, fãs de esportes, ficar muito atento, porque o jogo... No ataque, Dembélé, número 11, Felipe Coutinho. Ele veste a camisa de número 14, Paco Alcácer é o camisa 17. Autoriza o árbitro. Fernandes Borbalan apita pela primeira vez. Está balena. Cada minuto para ele em campo é importante, cada chance. Quero aproveitar para permanecer. E o Denis Soares se incorpora a ele também, quando o time está sem a bola. Com a bola, o Denis, camisa 6, sobe e você vai... Encosta Denis Soares, recebeu. Devolveu no Coutinho, já dentro da área. De novo o Soares bate cruzado e bate para fora. Coutinho, Denis Soares, Denis Soares, Coutinho. Os dois trabalharam bem a jogada na tabela, abrindo espaço. Bateu cruzado perigosamente o Denis Soares. Primeira chegada, um livre. É a bola dos sonhos do atacante. Ele para no pesadelo chamado... Coutinho dominou, deixou no chão. Abriu espaço, vem trazendo. Deu sobra ainda, Dembélé cortou, bateu para o pé esquerdo, chute desviado. Vai embora. É escanteio para o Barcelona, está animado o jogo em 11 minutos no estádio Balaídos. E aí a Cátedro. Um pouco mais adiantado, o Felipe Coutinho. Ele contra a Roncalha. Roncalha bate na bola. No Twitter, participando com a gente. Aí o toque de cabeça do Felipe Coutinho escurou. Dinho perde na dividida. E neste sábado, imperdível, tem Barcelona e Sevilha. Com exclusividade e decisão da Copa do Rei da Espanha a partir das quatro e meia da tarde. Denis Soares. Aí o Felipe Coutinho, mexe o corpo. Rosabete, de olho nele. Outra vez o Coutinho. Desafoga. Dinho, passa o Felipe Coutinho. Vem junto, Roncalha. É bom, Zagio. Nos canais em Espiano você tem notícias, resultados, jogos em tempo real e muitos vídeos. E a ESPN app, baixe agora mesmo e custa o... É o principal rival do Celta. Felipe Coutinho. Pé direito, deu uma cutucadinha. Paulinho arriscou de fora. Chute desviado, amortecido. Bravo Valverde. Vem o Barcelona, Felipe Coutinho. Celta se defende mal. Toque de primeira. Dembélé bateu firme. Gol! Dembélé é do Barcelona. Uma pancada cruzada. Um belo chute, nenhuma chance de defesa para o Sérgio. O Barcelona chegou rápido. Lobotka faz a cobertura aqui pela direita na defesa do Celta e ganha bem a jogada. Felipe Coutinho insiste no gaibote. Um para o Barcelona. Mano a mano com o Sergi. Movimenta a bola de um lado para o outro. O Sérgio tem agora o apoio do Roncalha na marcação. Levantamento do Coutinho. Paulinho. Olha o toque contra. O Johnny se estica. Deu uma batidinha na bola. Ficou espiando e torcendo o goleiro Sérgio. Ela vai por cima do gol do Celta. Escanteio. Olha o Johnny. É a próxima vítima. Felipe Coutinho. Ajeitou. Pé direito. Bateu de curva. Jogou para fora. Finalização que tem a cara. Jogada que tem a assinatura. Vida do Felipe Coutinho. Vaz. Vem movimentando a bola. Tocou em profundidade. Felipe Coutinho não alcança. É de 12. 20 então é alta para o padrão Celta de hoje. Dinha. Busca a linha de fundo. Cruzamento. Na ESPN Brasil. Se arma o Barcelona. Felipe Coutinho. Tome levantamento. Segunda trave. Escorou o André Gomes. Felipe Coutinho. O cara a cara com o Roncalha. Deixou de costas. Dinha recebeu dentro da área. Cavadinha. Denis Soares. Tentativa de grande lance. Em defesa do Sérgio. Bonito. Denis Soares. Sérgio estava por ali. Ficou guardadinha. Condição legal. Felipe Coutinho estava passando um pouco da linha da bola. Já tinha impedimento. Não tinha posição legal não. O impedimento. O Dinho pode ajudar o Barcelona. Na decisão do próximo sábado. Não pôde atuar na UEFA Champions League. E vai embora o André Gomes.